Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot, continuando as tiragens para a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo é Esporte Clube Vitória e Fluminense. O Esporte Clube Vitória enfrentando Fluminense em casa neste sábado, dia 26 de outubro, às 4h30 da tarde. E aí pessoal, quem vai vencer? Deixem aqui nos comentários para quem vocês estão torcendo e qual será o placar de Esporte Clube Vitória e Fluminense. Vamos começar com o Esporte Clube Vitória. O Esporte Clube Vitória vai vencer o Fluminense em casa. Sábado, dia 26 de outubro, às 4h30 da tarde, o Esporte Clube Vitória vai vencer o Fluminense. As energias para o Esporte Clube Vitória recebendo Fluminense em casa. Sábado, dia 26 de outubro, às 4h30 da tarde, a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Esporte Clube Vitória vai vencer o Fluminense aqui no Baralho, chegando para o Esporte Clube Vitória. A carta da âncora, a carta do jardim, a carta da lua, continuando, a carta do urso, aqui a carta da cegonha, aqui a carta do caixão, a carta da tempestade, a carta do rato e finaliza com a carta da casa. Pessoal, não é uma tiragem positiva aqui para o Esporte Clube Vitória mesmo jogando em casa. A gente vai ver no tarô ainda, para confirmar aqui, mas vejo uma certa estagnação logo no início, até trazendo uma questão favorável aqui com a carta do jardim, mas aí voltando, uma situação difícil, né, de desgastes, situações de decepções aqui com a carta da lua, tentando controlar, mas tendo que trazer mais novidades, mais renovação para essa partida, confirma com a carta da cegonha e também com a carta do caixão, novo ciclo, renovação necessária aqui. E trazendo essa dificuldade com a carta da tempestade. A carta da tempestade, muitas vezes, é passageira, mas vem logo em seguida a carta do rato, trazendo desgastes mais ainda e jogando em casa. Então, vejo difícil que para o Esporte Clube Vitória, vamos ver aqui no tarô, a possibilidade no tarô aqui para o Vitória, o Esporte Clube Vitória, vamos ver aqui as energias para o Esporte Clube Vitória, campeonato brasileiro, 31ª rodada, o Esporte Clube Vitória vai vencer o Fluminense, sábado, dia 26 de outubro, às 4h30 da tarde, o Esporte Clube Vitória vai vencer o Fluminense, vamos ver aqui no tarô para o Esporte Clube Vitória, a carta do Papa, a carta do Mundo e a carta da Justiça. Pessoal, confirma que está mesmo com a carta do Mundo, ainda vejo a instabilidade emocional que para o Esporte Clube Vitória, a carta da Justiça também é resultado vindo de forma justa, não é uma tiragem totalmente positiva, no tarô a carta do Mundo tem uma finalização positiva, talvez o Esporte Clube Vitória até pode marcar, mas eu não vejo conseguindo o resultado aí, né? A gente vai ver o Fluminense ainda, é claro, né? Mas eu não vejo um resultado que possa ser favorável com uma situação que finaliza com a carta da Tempestagem, a carta do Rata e a carta da Casa. Vamos ver para o Fluminense para definir quem vai vencer essa partida, vamos lá então, Fluminense. Bom pessoal, vamos lá então, Fluminense enfrentando o Esporte Clube Vitória, sábado, dia 26 de outubro, às 4h30 da tarde, o Fluminense vai vencer o Esporte Clube Vitória, Campeonato Brasileiro, é a 31ª rodada, o Fluminense enfrentando o Esporte Clube Vitória vai vencer, deixe nos comentários pessoal para quem vocês estão torcendo, é a 31ª rodada, o jogo é sábado, dia 26 de outubro, às 4h30 da tarde, o Fluminense enfrentando o Esporte Clube Vitória vai vencer, o Fluminense vai vencer o Esporte Clube Vitória, Campeonato Brasileiro, é a 31ª rodada, aqui para o Fluminense, a carta das Montanhas, aqui a carta da Casa, a carta da Âncora, a carta do Rato, a carta do Caixão, a carta da Cegonha, a carta da Correspondência, a carta da Foice e a carta do Buquê de Flores. Pessoal, olha só, está bem equilibrado aqui, não é uma tiragem positiva para ambas as equipes. Pela situação da carta do Buquê de Flores, talvez o Fluminense tenha uma situação um pouco mais de vantagem, mas lá no final. Tem a carta do Rato, desgaste também, a carta das Montanhas, um distanciamento, jogando fora de casa, isso traz estagnação, traz situações difíceis, e aí necessário também renovação aqui, tá? Vejo difícil para as duas equipes, para a questão de Vitória, vamos confirmar aqui no Tarot, três cartas no Tarot para o Fluminense, o Fluminense vai vencer o Esporte Clube Vitória, o Fluminense enfrentando o Esporte Clube Vitória fora de casa, sábado, dia 26 de outubro, às quatro e meia da tarde, vai vencer as energias para o Fluminense, enfrentando o Esporte Clube Vitória, o Fluminense vai vencer o Esporte Clube Vitória, vamos ver aqui no Tarot, três cartas no Tarot, a carta da Morte, a carta do Sol e a carta do Eremito. Pessoal, assim como no Tarot para o Esporte Clube Vitória, a carta do Mundo também, a finalização positiva, aqui a carta positiva é a carta do Sol, né? Que traz, sim, uma questão favorável, com a carta do Buquê de Flores e a carta do Sol, até vejo uma questão um pouco mais favorável, que minimamente favorável para o Fluminense, mas as duas tiragens aqui, as energias para os dois times são difíceis aqui, tá? Talvez o Fluminense, sabendo usar a sabedoria, pode buscar um resultado positivo aqui, tá? Então, respondendo aqui a pergunta, eu vejo uma certa vantagem mínima para o Fluminense, para a vitória, mas o resultado final aqui para essa partida é o empate. Esporte Clube Vitória e Fluminense, eu vejo um empate, sábado, dia 26 de outubro, às 4h30 da tarde, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então era isso, espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Pessoal, se vocês gostaram, deixe um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal, deixem nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!